Olá, que bom te ver aqui novamente, você já fez as suas compras? Ah, então vamos lá, eu te ajudo a passar no caixa, pode me dar o primeiro Este miojo de galinha, um só, tá bom? Deixa eu digitar aqui o preço dele Olha, ele ainda está com desconto O próximo, este daqui, é um suco de caju, ono Ele é bom porque ele é pequeno, ele sai mais barato porque é ono, ó Ono Ele é bom, ele é bom E aí Eu também gosto de caju Mas eu prefiro maracujá Bom, deixa eu passar aqui pra você o valor Esse também tá com desconto Pronto, pode passar o próximo Este daqui é uma delícia, eu também já comi É o choco loma Ele vem com esses engenhos E aqui dentro você pode montar Tem a Nutella Tem os granulados Você pode cortar o pãozinho E colocar o que você quiser Você já viu como faz Então chegando nessa casa você dá uma olhada É uma delícia Na verdade são M&Ms, né? Não granulados Mas também tem granulado aqui dentro Mas aqui ó, eu estava falando dos M&Ms E ele é chocotone É muito bom Deixa eu ver o preço pra você, tá bom? Esse aqui eu acho que é um pouquinho mais caro, né? Você vai querer a nota fiscal Não precisa, tá bom É, esse é um pouquinho mais caro Mas nem tanto dá pra levar Se quiser você pode levar até dois, dois Que sai desconto Mas é melhor não, né? Engorda, aí eu sei Pronto, pode me passar E esse Soco, 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 soco em pó, soco em pó E zoom Soco, ufa, 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 ufa ufa Tang, tang, tang É o meu preferido também Aposto que esse daqui É pro seu filho, né? Eu sei As crianças adoram esses sucos Em pó Você vai levar só esse mesmo? Tá bom Deixa eu ver aqui pra você Tá saindo quase de graça Pode me passar o próximo Bolacha Bolacha negresco De sorvete de morango Eu nunca tinha visto É boa Seu filho que come bastante Eu também vou levar uma hoje Deixa eu ver o preço pra você Prontinho Tem mais alguma coisa? Ah, tem Você tem gato Ai, que fofo Eu também tenho Levar uma raçõzinha pra ele Aplausos 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 Deixa eu ver aqui pra você Essa ração é muito boa Olha, ela é de frango Olha, ela é de frango e arroz Eles adoram, né? Bom, você não vai querer a nota fiscal mesmo, né? Tá Deixa eu ver o valor total Bom, tá aqui, ó Bom, tá aqui, ó Esse é o valor Certo? É, vai ser É, cartão ou dinheiro? Dinheiro, tá bom Dinheiro Eu vou dar mais um descontinho ainda pra você Pronto Obrigada O menino vai colocar tudo na sacola pra você, tá, meu bem? Obrigada por ter vindo ao nosso mercado Beijos, beijos E até a próxima